Bom dia, boa tarde, boa noite, seu amigo, estou aqui mais uma vez para agradecer a cada um de vocês que são inscritos no meu canal, tá? E vocês que já chegou aqui por acaso, já se inscreve também aí, ative o sininho de notificação, né? Já vai deixando aquele likezão aí para fortalecer o canal. E estou aqui para soltar a segunda parte da viagem que foi feita agora dia 7 de setembro, né? Isso era um sete setembro entre amigos. Eu, o HD Motoblog, né? E o amigo Xavier e o meu amigo Pedrinho, né? Fizemos a viagem aqui pelo doutor Arabaixa Branca e fiz um vídeo, mas ficou um pouco grande, Eu tenho que dividir em duas partes, já soltei a primeira parte, vou estar soltando agora a segunda parte para vocês verem, né? Também queria deixar aquele abraço aqui para os meus amigos que estão inscritos aqui no canal. O William da CB300 e o Will07, valeu! Grata aí, estão sempre aí curtindo aí meus vídeos, sempre deixando os seus salvos aí para mim também. E deixar também aquele abraço aqui para o Matheus, né? E para a Laurinha, lá de Palmeiras e dos Índios, né? São os filhos do Tio Du, valeu! Salve da Zé, obrigado a vocês também, está inscrito aí no canal, valeu! E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL Tá em cima da saleira, tá ali meu amigo Pedro, meio quilo, Xavier Marlos na frente, aqui do lado tá meu amigo Al, sou HD Motovlog, esse é o cara, sou fã desse rapaz aí. É aqui, eu não sei até quando, dá uma volta em cima da saleira aqui pessoal, aqui é a saleira, top demais, top demais, encantado com o lugar, montar um pé de sal, testeando aqui a câmera, aproveitando esse momento para dar um teste na câmera, o primeiro vídeo foi com ela, não sei como é que vai ficar o áudio né, o primeiro teste que a gente fez quando tava vindo, ela tava travando, batendo a imagem, aí mais aí, meu amigo HB, cortando onde passa aí, tá ali Xavier, terminando aqui a saída, a saída deu certo, é, sal aí com força pessoal, sal com força, vamos, curta aí com a gente aí, aqui é o Mangue né, tá na cidade, na verdade tá na cidade de Porto Mangue né, aqui é a cidade de Porto Mangue, né, tá na saleira aqui, conhecendo aqui, fazendo um tour, de três amigos, na verdade é de quatro amigos né, desculpa aí hein HB, ele veio logo aqui atrás, vocês estão vendo aí, aqui atrás de um HD, e tentando curtir um pouco aí, desfrutar um pouco dessa maravilha aqui, dessa beleza né, passeamos ali pela praia de Ponta do Mel né, demos uma volta lá na praia de Ponta do Mel, cara, eu trabalhei a noite inteira, 12 horas de sexto, aí, graficante demais, saí do trabalho direto pra passear de moto com os amigos, não menino, esquece o estresse, na hora, maravilha isso aqui, encantador cara, massa demais, tirando esse menino, a gente leva o tempo todo em reclamar, quero comer, quero comer, tem que fazer o mingau pra esse rapaz andar com a gente, tá, ô menino, tá, tá, tá andando pra falar comigo em casa, hahaha, aí o HD, esse cara é top demais, é isso aí, vem junto com a gente aí nesse passeio, motociclista né, com quatro amigos, e vamos dar uma paratinha aqui um pouco, estamos chegando na casa da Máquinas aqui, casa de Máquinas, na salina Aráguaçu, em Porto do Mangue, olha aí, show papai, show, deixa eu curtir aí, a gente vai dar uma paradinha aqui, a gente vai dar uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente volta a gravar aí, dá uma mochada aqui na saída da água da casa das máquinas aqui ó, curta aí, e nós preparando aí, aí, pra preparar o sal aí, show de bola, gravar o bicho, 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 gravar isso aí, gravar isso aí, como é que é amigo Xavier, como é que funciona aí, pera aí, agora não, tô esperando, é, eu só não sei se eu vou ter tempo para esperar muito, que tem um negócio aqui pescazinha, eu vou descarregar, eu vou até descarregar, aqui é a casa de bomba, já tá água do rio, ela sai aqui com 3, 5, dá um prazer, aí aqui se estuma, tá lá, tá lá, na parte básica, depois ela sobe em 10, 15 graus já, aí passa, se estuma até chegar a 27, 28 graus, que é, jogando no campo de carga, onde a gente tava ali, que é o sal, a gente faz o sal, aí deixa cristalizar para virar o sal, top demais cara, top demais isso aí, muito bom, esse é o nosso sal, o melhor sal do planeta, é, tá pagando a barata, faz a moeda, tamo agora saindo aqui da cidade do Porto do Mangue, né, a galera já vai ali na frente, bastante pescado, tem um lanzazinho aqui a saída, Nossa demais. Esse eu acho forte da cidade para fazer um retrato na saída. Muito bacana, muito bacana. Vamos lá. Chegando agora aqui em algum lugar do Carnaubai. Carnaubai e Rio Grande do Norte. Galerinha me está fechada. Galerinha ali está com fome. Vai dar certo. Vai dar certo. Passando aqui para o Carnaubai. Olha a fera ali na frente. Olha aí também o Rio Grande do Norte. Galerinha aqui não sabe o que é capacete não. Olha aí onde mora o perigo. Espero que desaude já saia o bom. É isso aí galera. Estamos passando aqui para o Carnaubai. Quem não for inscrito aí no meu canal já se inscreve. Já se inscreve. Já deixe o like. É tipo de cima do nosso estafão. Aí na frente vai um amigo HDMotovlog. Escreve lá no canal dele também. Top demais. Tem altos vídeos de massa lá no canal dele. O meu tem pouco. Sempre sou eu. Viajo menos. É porque eu tenho uma rotina de corneira muito grande. Quase não tenho tempo para viajar. Para mais. Uma vez em um mês. Estou fazendo uma viagem. Fazendo um vídeo de um curso. E postando aqui para vocês. É que vocês lutam junto comigo aí. Muito bacana. E aí. Vamos ver se nessa cidade tem foto. Não é para fazer uma foto. Não sei que tem. Mas olha sempre. Se tiver eu fazer a foto. Chegar na entrada. Não cair. É o que está aqui. É o que está com a fome da peste. Outro correntes desse povo. Vamos ver que vai chegar em Açu. Para correr. Os caras estão com fome. Ai papai. A galerinha está fechada. hein? A galerinha canal baixa. A galerinha tava achada. Ai meu amigo Xavier, vai passando pra comer. Comecei agora. Comecei agora a gravar. É bom demais, é minha de moto, pai. Sensação boa. E é meu pior, que é minha terapia, viu? Minha terapia. Bom demais. Show. Valeu. Cheguei em Iaçu, eu volto a gravar e fui. É, aqui na cidade de Iaçu, olha o preço da gasolina aqui na cidade de Iaçu. R$ 4,41. Fui? Né? E aí, R$ 4,41, vivo ou não vivo? É. R$ 4,41, vivo ou não vivo? É. Um estado. Esse aqui é o avivar. Pra sair da avistagem. Vou passar aqui na avistagem, ele já conseguiu. Vamos abrir um. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.